olá pessoal mais um let's play rock full a nossa jornada do heliotrope nosso amigo hélio derrotou um osamoda necromante e também derrotou alguns ricos então hoje hoje vamos terminar a dança que é o nível 3 a colé a coleira da montanha os bandoleiros tinham pelo menos essa utilidade e pediam que esmagadores da montanha sem descessem esmaziados agora que eles já não bloqueiam os esmagadores é a vez que os esmagadores semearem a desordem na floresta sadcrawl vá procurar o esmagador real e faça ou compreender que seu povo não pode se aventurar fora da montanha derrotar a leila no torre da miss feia acho que eles confundiram as e depois confundiam as dungeons e isso que importa é que a gente temos chaves já no inventário as motos de perfura trozes ah gostei desse você pode ver os outros mas enfim Na verdade eu queria abrir o inventário aqui para a chave da misfeiura, em sitio nenhum. Então... Vamos pegar a chave. A misfeiura é essa aqui. Um. Cadê a chave? Ah, aqui já tinha uma. Eu apertei para pegar duas. É. Ah, só não atualizou pelo jeito. Ah não, é que pegou tudo para o... Tudo para a mesma. Só o líder pega a chave. Beleza. Opa, já que eu... Pelo menos para que o hélio não fique sem bolsas. Um aqui. E outra aqui. Então agora é só nós ir lá... Pegar aí as... A missão. No caso aqui, já começa um pouco diferente aqui porque... Aqui. Torre da rainha da feiura. Somente as pessoas feias podem entrar. Então se eu tentar entrar... Eu não vou conseguir. O que eu preciso é de um set fake. Por acaso, estou usando a peruca. Então ainda tenho um... Um peitoral. E... A capa. Agora... Opa. Será que é porque estou em grupo? Opa. 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 Personagem errada aqui. Personagem errada. Aqui... Eita... Vir aqui. Agora... Demovo... Aqui agora... Aham. Parece que é um bug. pra eu passar, tem que estar todo mundo, mas no caso aqui, eu posso simplesmente virar aqui, agora eu posso entrar na dungeon e posso... caramba, chuva de novo, e posso inclusive, pegar minhas coisas de volta, peitoral pailu, que eu sou seu, ok, o que mais precisávamos, era capo, qual era capo que estava usando? Vai, peitoral feio, a mão, organiza aqui dai, guarda folha de palmeira, só que não lembro, acho que era esse aqui o manto, não, era esse aqui, mil e uma apenas, embora o manto está melhor, embora ele dá dano em área, ok, vamos, vamos, vamos começar logo essa bagaça, um aéreo aqui, ladino aqui, pronto, e a eca aqui, então, vou enfraquecer, matar os indigos pelas costas, esse não vai voar, dificilmente, mas esse é, mas a distância, pode tranquilo, diagonal aqui, ele pega esse aqui, é, estou com medo desse flamejante da, dela, então, então, vou, colocar aqui, vou até teleportar ela, pra cá, pronto, não faz isso, pronto, assim está melhor, acho melhor eu, atrair para cá, af, quebrei, achei que ia matar antes de puxar, o que é complicado esses ataques, porque, por exemplo, tem ataques que, que causa dano antes, e daí puxa depois, e daí esse aí contava certinho, mas esse aí na verdade puxa antes e depois causa dano, daí esse ferrou, certo, tivemos um level up aqui, então, vamos, que dano, que dano, certo, posicionamento, acho que esse, pode ser, obsessão, obsessão, 30, 40, então, primeiro os pretos, então, um ímpar e o resto, o resto par, o que falhou ali, é porque eu ganhei, eu ganhei, MP, olha, esse, essa burra não é, é ninja, então, não vou me preocupar com, eu vou cuidar aqui, porque senão, posso matar os outros, acidentalmente, depois, depois é o, azulzinho, que temos que matar, esse aqui, agora, focamos nesse, elemento, aqui, bem como, acredito que os outros, se chamar, só uma, afastada aqui, boa, agora, vamos, detonar aqui, esse aqui, morre, nossa, se livrou, malditinho, aqui, boa, dessa vez, um, e saber se eles, já corrigiram, as falhas, que tinham ali, opa, caminho errado, e, agora aqui, bem apertado, esse aqui, porém, é, é, Sementário e de longe, então, pelo menos dessa vez é mais tranquilo. Chegando o fato do flamengente. Eu vou usar tudo aqui. Certo. Acho que ele resiste um flamejante. Ai, ai, ai. Não sei se esse aqui. Ah, resistiu. Não sei se esse aqui. 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 Acho que vou conseguir fazer as duas. Quase. 1, 2, 3, veja, mais 1. Vou colocar uma armadilha aqui, puta que pariu, não vi que armadilha, já se tava dando movimento, tudo bem, pelo menos ainda temos um ativante ainda. Boa! Agora mais um. Princesa do quarto da Leia. Sexy! Sexy! Espero que todos meus amigos irem andar de toalha pra vim me cumprimentar. Melhor! Agora eu tenho você só para mim. Ok, vamos tentar matar a boss por primeiro, aqui, pronto, matar os inimigos pelas costas. Ok, vamos começar com uma obsessão, aqui, vou ganhar um NP então, ah, não ganhei, aqui, 02, eu tenho, aqui, melhor só não ter, não tem aqui, isso, aqui, para manter a facilidade nas costas, vamos fazer isso, vamos colocar o resultado ali para gastar, ok, então, pelas costas agora, ótimo, filha da mãe, é real obsessão, eu vou jogar tudo já aqui, Eita, não era bem isso que eu queria, mas... Vamos dar uma... Opa, deixou já as costas viradas, isso é bom. Agora para cá... Uh... Se não... Vou ter que puxar o ladinho, senão ele vai matar o guarda-roupa antes. Se bem que a guarda-roupa vai se enfiar. Ok, fazer o que, né? Não dá para chorar... Não dá para chorar... Leite derramado. Só que agora, como é que eu vou... Eu consigo atacar ele, só que... Tem uma bolichinha ali... Tem uma bolichinha ali... 45... 40... Aqui... Vamos detonar agora... Então... Feitiços... Dois níveis... 46, 46... Foi um drop razoavelmente bom... Dois níveis, um níveis e um níveis... Alguns... Alguns postos ali... Tudo por nível 51 já... Então... É isso pessoal, nós terminamos aí... Mais uma... Mais uma dungeon... Opa... Nós estamos com um... Ah não... Não foi... Não estamos com um nível pendente não... Então... Miss Feiura... Aqui das galerias... Deixa eu pegar... Onde que está a minha... Miss Feiura foi... Derrotada... Ah... O Tofu Celestial também... Já derrotamos ele... Então... Vejamos... Ok... Acho que... Então pessoal... É isso... É isso aí... Então... Até o próximo vídeo... Até mais... Tchau... Tchau...